O que é o personagem que mudou nesta continuação? Como podem observar, a visão isométrica foi posta de lado, dando lugar a algo muito ambroalho. Os pontos fortes de Soul River são o seu motor de jogo, que não destoa do presente em Spyro, e os seus gráficos em alta resolução. Tudo correr como esperarmos, este jogo da Crystal Dynamics poderá arrebentar nas lojas dentro de poucas semanas e poderá ser uma das grandes surpresas do ano. Agora sentem-se confortavelmente, pois durante os dois próximos minutos, o tempo tem para vocês imagens daquele, por muitos considerado, o melhor jogo do século. Saiu da Square, é a continuação de uma das melhores sagas da história dos videojogos e é um role-playing game. Como é óbvio, estamos a falar do fabuloso, maravilhoso e genial Final Fantasy VIII. Agora somos Squall Leonhardt, jovem estudante numa das mais famosas academias militares do universo. No início não passamos de um rapazinho rebelde, completamente inconsciente. Claro que com o decorrer da aventura, o menino vai apaixonar-se, ser enganado e irá sofrer muito. Como é habitual, nos jogos desta série, ao longo do jogo iremos encontrar personagens que se nos irão juntar. Depende de nós organizar qual o grupo que entra em combate quando deparamos com inimigos. Como é óbvio, no final desses combates as características dos heróis aumentam, consoante os pontos ganhos. Até aqui, nada de novo. Mas fiquem descansados, pois a Square encaixou muitas novidades nesta parte 8. Agora, os gráficos super deformados, presentes nos jogos anteriores, passaram à história, estando o jogo com um look muito mais adulto. A obra-prima da Square deverá chegar a Portugal no início de outubro. Mas até lá, fiquem com mais algumas imagens de um dos jogos mais esperados no 99. Se têm um PC como máquina de estimação e morrião de inveja de todos os meninos e meninas que passaram muitas horas às voltas em Raccoon City, enquanto faziam explodir as cabeças de muitos mortos vivos, então fiquem a saber que a vossa hora chegou. Porquê? Porque Resident Evil 2 já explodiu nas lojas. E fiquem desde já a saber que é um espanto. A história é universalmente conhecida, mas nunca é demais relembrá-la. Depois de alguns anos de descanso, os meninos da Umbrella voltaram a fazer das ruas. Agora conseguiram o impossível. Transformaram todos os habitantes da cidade de Raccoon em criaturas em avançado estado de composição. Acabadinhos de chegar a este local pouco próprio para quem não sofre de graves tendências sadomasoquistas estão Chris, jovem acabadinho de sair da academia, e Jill, irmã do herói, que fez ir pelos ares a mansão da floresta de Raccoon. Escusado será dizer que foram ter o local errado na hora errada. A mecânica de jogo não sofreu qualquer alteração na conversão playstation. Vamos escolher qual a personagem com que queremos iniciar a aventura, para depois andar através de um enorme casarão pertencente às forças da ordem da cidade. Até chegarmos ao cerne do problema, temos que solucionar muitos quebra-cabeças e matar muitas criaturas. Pelo caminho encontramos novas armas, alguns remédios e diversas plantas medicinais. Como na versão playstation, também aqui o jogo vem dividido através de dois CDs, um para cada um dos personagens. As ações por nós praticadas terão repercussões no momento em que começamos a jogar o segundo CD. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A grande diferença entre a versão Sony e PC está nos gráficos. Aqui a pixelização ficou de fora e os personagens estão tão reais que chegam a meter medo. Facto este que muito deve às maravilhas proporcionadas pelas placas aceleradoras. Podemos mesmo dizer que o Resident Evil 2 é dos jogos visualmente mais espetaculares que ultimamente têm entrado no disco rígido do nosso computador. Os cenários é que podiam estar melhores, pois a resolução está um bocado para o baixo e testoam perante as cores e perfeição dos personagens. Brilhante continua o ambiente, totalmente filme de terror série B e muito inspirado nos filmes de George Romero. Quanto às músicas e feitos sonoros, não há imperfeição a apontar. Fica no tempo com 95%. Depois de alguns meses de uma longa e durosa espera, acaba finalmente de chegar a Portugal um dos mais desejados jogos do ano para a Playstation. Olhem para o vosso ecrã e façam uma onda em homenagem ao Ridge Racer Type 4. Este jogo é a quarta continuação de um dos títulos mais famosos e populares para a Playstation, o Ridge Racer. Este foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso da Playstation em todo o mundo. Pouco tempo depois, apareceu uma versão melhorada, o Ridge Racer Revolution. No ano passado, foi a vez do Rage Racer. Agora chega finalmente a Portugal o Ridge Racer Type 4. No R4 pode entrar no modo Grand Prix, Time Trial, Two Player Battle e na garagem. Onde personalizam os vossos carros com pinturas Rosa Shock ou Autoclan de estilo Penelope. Só faz falta um dinheiro para pendurar no retrovisor e uma mini ventoinha para frescar o condutor. Ao todo, existem oito pistas, para além do modo espelho e 350 carros. Mas a grande alteração em relação às anteriores versões dos Racer, é que neste título, devemos derrapar os carros de uma forma controlada, sem chocar-nos contra uma parede. É realmente muito cool. Estão avisados, se querem adrenalina total num jogo de carros, o Ridge Racer Type 4 já anda por aí. Chegou um momento porque todos vocês tão ansiosamente esperavam. Ponham os vossos vídeos a gravar, porque vamos mostrar num grande exclusivo para Portugal, as primeiras imagens dos jogos da Playstation 2. A nova consola de 128 bits foi apresentada pela primeira vez há duas semanas no Japão. Preparem-se para ficar completamente nocaute com as capacidades desta nova consola. É uma 128 bits, três vezes mais poderosa do que um Pentium 3. Vão ser programados jogos com uma qualidade nunca antes vista. Os responsáveis da Sony chegaram a dizer que todos os jogos vão ter a qualidade das imagens da apresentação do Tekken 3. Ou seja, aquelas imagens com que nos babávamos só de olharmos para elas vão passar a ser o próprio jogo. Muito provavelmente a nova Playstation vai ser compatível com o DVD. O que significa que, para além de jogarmos, poderemos ver filmes na mais alta qualidade digital. Para todos vocês que têm dezenas de jogos da Playstation 32 bits, podem já pôr anúncios para vendê-la, porque esses jogos são compatíveis com a nova Playstation. Quanto à data de lançamento, tudo indica que seja posta à venda no Japão até ao final deste ano. Chegando à Europa até à primavera do ano 2000. Nesta segunda parte, vão finalmente ficar a saber se o Metal Gear Solid é o primeiro jogo Playstation a receber 100% aqui no templo. Mas para já, ainda vamos revelar alguns dos seus secretos. Durante a missão, vamos ficar a conhecer muitos personagens. Alguns irão ajudar-nos, outros muito pelo contrário. Entre estes últimos, encontram-se os já referidos elementos da Foxhound, que iremos defrontar através das muitas localidades da base. De forma a não entrarmos para as estatísticas de desaparecidos em combate, teremos de descobrir qual é o ponto fraco para depois tentar mandá-los para os anjinhos. No final do segundo CD do jogo, vamos entrar num combate épico e devastador, contra Liquid Snake e Metal Gear. Lindo, emocionante e capaz de levar o nosso coração até às 300 pulsações por minuto. Metal Gear Solid é, sem qualquer dúvida, o melhor jogo alguma vez programado para a Playstation. É um daqueles títulos que faz vender máquinas, um daqueles videojogos que ficará na história, um daqueles doces que ficará para sempre na memória de quem o jogou. Você é aquele ninja. Eu estou esperando por você, Snake. Quem é você? Não inimigo nem amigo. Eu estou de volta do mundo onde essas palavras são significativas. Eu removiu todos os obstáculos. Agora você e eu vamos batalhar para a morte. O que você quer? Os gráficos, apesar de não estarem na mais alta definição da consola da Sony, estão excelentes e muitíssimo reais. O detalhe dos cenários é brilhante e torna Metal numa experiência quase religiosa. Brilhante é o design dos personagens, todos ultra estilizados e muito manga. Esta é uma das razões porque alguns dos baddies entram diretamente para a galeria dos melhores do universo dos videojogos. Entre estes, destacamos o terrivelmente perverso Psychic Mantis. Quanto à banda sonora e efeitos sonoros, apenas uma palavra. Perfeitos. Mas os pontos mais altos do jogo são a sua originalidade e a extrema qualidade do argumento. Snake, você não pode me derrubar com um homem como esse. Snake, o que é? Snake, Snake! Snake! Snake, você não pode me derrubar com um homem como esse. Metal Gear Solid é um título obrigatório. Se fosse um filme, ganhava todos os Oscars para que estava nomeado. Se fosse um livro, ganhava um Pulitzer. Mas como é apenas um videojogo, ganha 100% e sempre que o jogarem, por favor, ajoelhem-se perante ele. Porque ele merece. Snake! Se fosse um filme, ganhava um Ud.